As queimadas na Amazônia são as piores desde 2010. De janeiro a setembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou o maior número de focos de incêndios para o período. Equipes de combate tentam controlar o fogo em uma área da Floresta Nacional de Carajás, no município de Paraupebas. Ainda não há confirmação do que provocou o fogo, mas um parecer prévio dos bombeiros levanta a suspeita de um incêndio criminoso.